It's always hurry up and wait for your big break to come around Oi gente, nós estamos aqui com a Márcia na ETRê e ela vai mostrar um pouquinho do empreendimento pra gente Vamos lá gente, aqui a gente está com a ETRê que é o novo lançamento da Calpe na Barra da Tijuca É importante lembrar que é a entrada pela Salvador Allende É a entrada do condomínio feita aqui pelo pórtico de acesso A gente tem três blocos no condomínio, cada um com todo o lazer no topo do prédio Tem lazer aqui na parte de baixo no térreo Condomínio com vaga, uma vaga para cada morador Então a gente tem o subsolo onde os moradores podem estacionar em vagas cobertas Temos também vagas aqui no térreo E o ETRê representa muito bem o que é o DNA da construtora Calpe Que é se preocupar com a fachada, se preocupar com os materiais que entram no prédio Então a gente tem um grande diferencial dele, além do design, ele ser entregue com a cortina de vidro na varanda Então o cliente pode fazer a ampliação do seu espaço Pode fechar e ficar aquele ambiente mais amplo Ele pode retirar a esquadria de alumínio e vidro que é entregue E fazer então a ampliação do ambiente Ficando aí com o espaço mais longo Então são a marcamento de 53 até 65 metros A gente tem dois quartos, três quartos, tem coberturas E é um projeto que está delineando um grande sucesso A gente já teve, passamos já de 200 unidades vendidas Muito bom, né? Muito bom, vem gostando! Você realmente está gostando do produto Com certeza, está sendo um grande diferencial esse lançamento aqui da Calpe Bom, então agora vamos para o decorado? Vamos, vamos lá visitar o decorado de dois quartos Quem fez para a gente foi a Gisele Taranto Que é uma maqueta bem conhecida na Zona Sul E o decorado ficou um hidratador Então fora todo o vazio do prédio Tudo que o cliente pode vir aqui ver a maquete Conhecer o vídeo, a gente tem o cinema Também conhece o apartamento decorado Vamos lá? Vamos! Então, Márcia, agora que a gente está no decorado, quase entrando para conhecer Vamos explicar um pouco da planta? Vamos lá! No ETR, a gente tem 10 apartamentos por andar E o decorado escolhido é o decorado de dois quartos da coluna 9 É um decorado de 55 metros, com 83 Fica interessante aqui mostrar para vocês Todo o conceito do ETR, ele é com a varanda, com a cozinha e a sala integradas Então a nossa varanda é uma varanda embutida Porque aqui nesse pedaço a Calpe já vai entregar para o cliente a cortina de vidro Aquele elemento que você consegue abrir, fazer um janelão ou fechar e aproveitar melhor o seu ambiente Então aqui, onde a gente vai ver, é a planta original que já vem a esquadria de vidro e essa parede Mas a decoradora, que é a Gisele Taranto, que fez aqui o nosso decorado Ela já eliminou esses elementos e fez a integração total desses ambientes Vamos visitar? Vamos ver? Achou esse decorado, hein? Ficou muito bacana Aqui é esse pedaço que eu falei para vocês, onde tem a porta que separaria a sala para a varanda Ficaria aqui e aqui uma parede Então esses elementos foram eliminados para que a gente fizesse toda essa integração do ambiente Aproveitando melhor o espaço, né? Então outra coisa que ela tomou partido foi esse elemento aqui Seria a caixa onde vai ficar a condensadora do multi-split E ela fez aí um aparador bem bacana, aproveitou para fazer um banco Para dar aqui o acesso à mesa E aí transformou esse ambiente em um ambiente bem elegante Gente, é muito mais bonito do que ia ficar aquele negócio, né? Horroroso, trabalhando completamente o apartamento Exatamente E aí uma surpresa também é, já que foi retirada a parede Aqui que separaria a área Ela colocou esse painel E a gente consegue então movimentar e ver a área, né? Então esse conceito de cozinha integrada com a sala Os clientes estão amando É um conceito moderno, né? Mais inovador Então olha, vem de longe e parece que nem tem nada ali, né? Exatamente Olha aqui a geladeira, ela está escondida nesse armário Que não tinha reparado, né? Não tinha reparado, né? Caramba Foi muito bacana, né? Foi muito legal Achei que fosse até um armáriozinho, sabe? Outro item também que ela adicionou Foi esse painel que movimenta a TV Então o cliente consegue ver a TV Tanto ali na cozinha, na sala ou sentado ali no sofá Então é interessante essa ideia Queria, Marta, a noite que você tem que ficar Atenção, né? De acordo com a televisão Onde é que vai o sofá Onde é que vai a mesa Exato Aqui ela já deu várias soluções aí pro cliente morador Vamos lá ver o quarto Esse é um apartamento de dois quartos, né? Então aqui a gente tem um quarto sugerido aí pra um quarto de criança Sim Você repara como as janelas estão grandes aqui A gente chama de pele de vidro, né? Exato Então dá uma iluminação muito boa no ambiente Uma ventilação bacana, né? Ficou bem legal E a suíte Também ficou um espaço confortável O pé direito É, aqui a gente tem um pé direito de dois e setenta Então repare como os armários são armários altos A gente ganha aí vinte centímetros de altura nos armários, né? Ganhando mais espaço num apartamento Cinco de cinco milímetros de qualquer centímetro tá ajudando, né? Aham Exatamente, realmente ficou muito bonito Misturou até uma decoração meio industrial com uma coisa bem minimalista, né? Exatamente, essa coisa do cimento fumar Exatamente Ficou muito bonito Mas assim, depois de tudo isso, o lazer, então, o que mais tem nesse lazer? O lazer é muito bacana, é totalmente completo, né? A gente tem sala de co-working, né? Que agora tá sendo muito requisitada, né? A gente tem uma pandemia, a pessoa é em home office Então a gente tem uma sala toda equipada pra trabalho compartilhado A gente tem a brinquedoteca Tem salão de festas, tem salão gourmet No topo dos prédios, né? Todos eles têm piscina Com borda infinita Uma vista linda ali Pro maciço da pedra branca Tem sauna Tem churrasqueiras Salão gourmet Muita coisa Bastante coisa pro curador aproveitar Não precisa nem sair, não precisa nem sair Não, nem sair Até a gente, até mini marketing a gente tem dentro do projeto Pra ali qualquer item de primeira necessidade Só descer, pegar e pronto Isso aí Ficou muito bacana Muito bom Agora vocês tem que vir pra cá conhecer, né, Márcia? Isso aí, venham conhecer Ter essa experiência toda aqui Entrar nesse decorado Ficar caramba Preciso morar aqui dentro Exatamente Tanto o morador quanto o investidor também Sim, claro A gente no modelo de obra pra administração Consegue fazer um preço Por não ter o banco envolvido A gente tá girando aí em 5 mil metro quadrado Então pro cliente o investidor também é maravilhoso Vir aproveitar aqui tudo que o Eteri tem pra oferecer Nossa, é isso aí, então Pode vir Não, 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 não Se inscreva no canal.